Esse é o carro-chefe, que é o de leitinho. Olha, eu quero, pai, um leitinho. Oxi. Isso. Quem quer isso aqui? Eu quero. Eita, cadê o carro-chefe? Gente, o conselho que eu dou a vocês, quando alguém for completar o aniversário, parabéns. Não dê presente, não. Leve um bolo desse, que a pessoa nunca mais vai esquecer de você. Aí, quando você for dar de presente, você diz, ó, o Carlinhos que mandou. Gente, tem Sondiei em todo lugar do Brasil. Entre no site pra vocês verem. Eu vou deixar o link do site aqui pra vocês verem onde é que tem Sondiei. Se tem perto da sua cidade, você pode comprar, inclusive, pelo site. É os melhores bolos que existem da vida. Gente, que coisa aleatória. Quando eu falo que tá demais, é porque tá, viu? Olha aí, Carlinhos. Tá balhando, abrindo massa. Gente, que negócio aleatório, pelo amor de Deus. Se alimentando, né? É. Ele tá com a calça rascava, é, é, deixa o rapaz, deixa o rapaz, será que ele aguenta um risco só, um risco só de uma cabeça, me dá pra encostar em Ailton Júlio, vem Não sei como você aguenta, tanta gente feia todo dia, quer levar pra sua casa? Não, que já tem minha mãe